E o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 75 milhões de pessoas em todo o país. Dona Ângela, 68 anos, já está pronta. Ela espera ansiosamente todos os anos o início da campanha nacional contra a gripe. Bióloga de formação, sabe bem a importância de se proteger de doenças e se manter saudável. Por isso, não abre mão desse direito que salva vidas. Nessa mudança de temperatura, é muito comum as pessoas griparem, principalmente os mais idosos. Então, eu achei muito bom que foi antecipado e vou aproveitar logo no início. A campanha nacional de imunização contra a gripe, que tradicionalmente ocorre entre abril e maio, começa mais cedo esse ano. O Ministério da Saúde constatou um crescimento incomum no número de casos da doença e decidiu começar a vacinar dia 25 de março as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com prioridade para crianças, idosos e doentes crônicos. O calendário da região Norte é diferente do restante do país. A população já foi vacinada nos meses de novembro e dezembro de 2023, quando ocorre maior contaminação. Lá, o vírus influenza se prolifera no fim do ano, com a chegada de frente fria e fortes chuvas. É o chamado inverno amazônico. A antecipação da campanha é por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A vacina utilizada é a trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é de que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. E segundo o Ministério da Saúde, a vacina influenza pode ser administrada junto com outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. É uma vacina inativada, é uma vacina que é segura, ela é licenciada e avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela protege. Protege principalmente contra as formas graves da doença e protege contra a morte, contra o risco de morrer. A lista de prioridades para a aplicação da vacina influenza vem crescendo a cada ano. Os idosos, os doentes crônicos, as gestantes e os indígenas foram os primeiros a entrar no grupo. As crianças sempre estão no topo das campanhas. E esse ano, a recomendação do Ministério da Saúde é fortalecer a proteção em pequeninos de seis meses a seis anos. No caso de indígenas, a faixa é de seis meses a nove anos. A preferência na hora da vacina também inclui os trabalhadores da saúde, os professores, militares, caminhoneiros, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e os funcionários do sistema carcerário. Os bebês ou adultos que recebem o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias. Quem já se vacinou em anos anteriores só precisa receber uma dose.